Olá, eu sou a Dani do canal Vira Virou Portugal. Estamos aqui eu e minha mãe no Expo Ville, que é um dos maiores e principais centros de convenções e exposições aqui em Joinville. Estamos chegando na Festa das Flores e é isso que nós vamos mostrar hoje para vocês. Bom dia! O que nós vamos ver aqui? Muita planta, tem concurso de orquídea, concurso de jardins, gastronomia, mercado de plantas, lógico, né? Então, o que der para a gente mostrar, nós vamos mostrar, tá bom? Nós vamos entrar ali, ó. Ainda temos que comprar o ingresso, mas estamos indo para lá. E ouçam a música típica daqui, típica daqui, colonização europeia e principalmente alemã. Vamos lá! Pra quem gosta de flores, olha só que lindo, tudo natural. Olha só, espelho d'água. Ambiente climatizado, claro, porque não ia aguentar o calor que está fazendo lá fora. Tudo orquídea, para onde você olha? Essa feira, ela tem desde 1936. Ela só não teve em 1942 e 43, por causa da Segunda Guerra Mundial. Ela acontece todo ano aqui em Joinville, no mês de novembro. Vem muitos visitantes. A cada edição, aproximadamente 100 mil pessoas vêm, tanto daqui da região, quanto do Brasil todo e até do exterior. Olha, vocês podem reparar que tem as medalhas. Essa aqui recebeu medalha de ouro. Olha que lindo! É, olha. Eles fizeram várias estações, relembrando alguns jardins de alguns países. Entendeu? Então, nós vamos para lá agora. Essa festa é considerada um patrimônio já artístico, cultural do estado de Santa Catarina. E dá para entender por que, não? Quanta beleza! Estava falando para minha mãe, eu seria incapaz de ser uma juíza numa competição dessas. Porque são tantas orquídeas, tantas flores bonitas. Algumas eu nunca vi. Vocês podem ver nas imagens, mas é uma mais bonita que a outra. Essas aqui são as bambambãs, todas com medalha de ouro. Olha isso! Olha que diferente! Diferente, né? São todas as medalhas de ouro. Pode ver. 35 anos. Bonsai. Bonsai, 35 anos. 35 anos. Aquela bonitinha, o que dá, tem aquela. Mais bonito que o outro. Bom, esse não preciso nem falar, que é o espaço dedicado ao Japão. Ganhador, medalha de ouro, é esse aqui. Ele tem só 80 anos. Meu Deus, que coisa mais linda. Quando eu falei do início dessa festa das flores, em 1966, ela foi criada por imigrantes. Imigrantes que se estabeleceram aqui. E era uma mais dedicada às alquídeas, que era o que eles gostavam mais. Depois foi crescendo e variando, além de plantas e tudo mais, comidas. Certo? Então, vamos ver aqui. A dona Manuela já encontrou o quê? Uma barraca de Portugal. Aqui em Joinville. É. Tudo de Portugal. Olha só. Esse teu viriado. Pastéis de Belém. Meu Deus, estou em casa. Tem roupas também. Doces. Muita coisinha para se ver. Olha, coisas de Natal. Já é bom, hein? Posso levar para Portugal alguma coisa. As quadrinhas são muito mais bonitas. Sinto muito. Olha, para quem não sabe, o que é característico daqui são as cucas. Cuca é uma torta doce. Aí tem de vários sabores. Abacaxi, banana, coco, morango, tudo. Mas, olha só. A terra. Olha que bolsas mais lindas. Música 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 Olha que bárbara. Tem os terrários, né? Para quem não sabe, terrário, são esses mundinhos dentro de vidro, só que tampados. Os abertos, os abertos não são rosteiros, os abertos não são rosteirados, terrários, tá? Muito lindo. Aqui, ó, é uma barraca só com produtos feitos com banana. Tem bolachas, tem farinha, tudo, tudo. Música Nós estamos saindo, e olha só, quem gosta de carro, além de tudo, na saída você tem carros antigos. Ó, ó, minô, olha só, olha só, coisa que você gosta. Mas tem uma mais bonita ali, ó. Uma combi. Um pão de forma. Música Foi muito bom esse passeio, muito bom. Música Esse foi o nosso passeio de hoje. Essa festa das flores começou dia 15 e vai até dia 20 de novembro. Das 9 da manhã às 10 da noite. E muito gostoso. Um passeio que valeu muito a pena. Eu sei que muitas pessoas não vão se interessar, porque o nosso canal é de Portugal, mas eu estou aqui mostrando o Brasil. Mas eu sei que coisas bonitas nós temos que mostrar. E é isso que eu vim fazer, tá bom? Quem gostou, faz o quê? Dê um like e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau! Música